e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje em dia vivi na bmw e olha aí m3 são paulo yellow que novidade tava muito ansioso para ver essa cor fiquei surpreso estou surpreso ainda muito encantado que cor maravilhosa eu sou apaixonado por esse carro pela m3 vocês podem falar o que foi e chamar de m3 raimunda não sei o que o carro é lindo o carro é lindo 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 e não foi só ela que chegou não né chegou a ver a outra ali ó tem uma verde e essa verde aqui tem uma configuração diferenciada e olha aí é fantástico também essas cores a bmw capricha muito bem lá no capricha muito nessa essa paleta de cores dela nesses carros em especial o cara fica fantástico carro e aí tecnologia já bmw laser as rodas ficaram muito legais também o teto de carbono como os carros chegaram agora ainda tá um pouco empoeirado vou lavar ainda vou abrir aqui a porta e olha que combinação tem carbono aqui no painel e o carro é top 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 ainda tá bloqueado eu acredito eu vou desbloquear ela plástico aqui na soleira eu vou já fazer um vídeo tirando os plásticos aqui tem pouco plástico nela mas o que der aqui a gente vai tirar só para fazer aquele vídeozinho que todo mundo gosta e a chave tá aqui essa é a chave reserva a outra chave é que nem aquela da x4 e da x5 aquela chave e a chave reserva toda digital é o carro massa e aqui é a oficina da bmw da house motos e aqui carro fantástico e aqui por dentro do outro lado protegido aqui ó e aí a arma carna e um tapete aqui diferente ó e o tapete é o cinto e aqui já tá iluminado ó quando a gente abre não vai dar para tirar mas isso aqui dá para ver tá iluminado aqui vai fazer um vídeo tirando esses plásticos o volante tem carbono aqui o redacto display a baita novidade mostrar aqui a outra feliz demais para ter na cidade aqui né a gente tava muito ansioso por essas novidades por esses carros chegarem logo é fantástico fantástico aí eu vou mostrar outro eu mostro ela aqui antes e sem dúvidas para mim essa é a configuração mais linda esse amarelo são paulo eu ainda arriscaria botar aqueles bancos azuis os bancos azuis e ficar fantástico aqui também combina muito né com interior preto e combina demais e a água aí do safadão serra grande o homem tá aí o homem safadão vai buscar bem no lado dele e os bancos preto são sensacionais e também ainda um pouquinho empurrada da viagem carro chegou agora né pessoal e a gente ainda vão preparar para entregar para o cliente e tem uma cinza e deixa eu chegar mais perto aqui da cinza é bom que vocês vão conhecendo aqui a e a BMW né que é a sala de entrega deles é a house ó tá chegando ali um mini minizinho elétrico a gente já fez um vídeo botou aqui no YouTube esse mini é test drive assim como essa M3 ela também é test drive essa M3 é test drive olha aqui olha essa cor no sol olha a diferença de cinza do mini para esse cinza aqui da M3 olha o Kiko lindo demais tá bem lavadinho essa aqui vai ser um carro para house trabalhar aqui ó as próximas vendas é o tanto de carbono como reluz olha aí que chique 3M3 de uma vez os bichos bonitos tá fechado aqui né mas olha aí o inventário o banco azul e é isso aí vou encerrar esse vídeo aqui e agora vou fazer um materialzinho para o Instagram até o próximo vídeo valeu